As vésperas do segundo turno das eleições, nossa equipe conversou com os candidatos ao governo do Estado. Hoje a entrevista é com o governador e candidato à reeleição, Márcio França, do PSB. Olá pessoal de casa, estamos em mais uma entrevista da cobertura das eleições de 2018. Conosco o atual governador e candidato à reeleição, Márcio França. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pelo convite e pela presença. Obrigada. Vamos para a primeira pergunta? Vamos lá. Vamos lá. As pesquisas ao longo de todo o seu primeiro turno mostraram seu crescimento, mas não garantiram aquela vaga para o segundo turno. A que o senhor atribui essa virada de jogo? Para alguns foi surpresa, para nós a gente já imaginava que pudesse acontecer, porque eu sentia um movimento, especialmente das cidades menores, muitas, e também no litoral de São Paulo, onde eu sou mais conhecido. Fui prefeito em São Vicente, fui reeleito com 93% dos votos, quando eu fui reeleito, há muitos anos atrás, 20 anos. E nessas eleições agora, eu tive quase 70% dos votos da cidade, é uma cidade grande. No litoral inteiro eu tive mais de 50% dos votos. Então, eu sabia que ia ter um reduto que talvez pudesse ultrapassar. Foi uma disputa honesta com o Paulo Skaff. Quem não queria votar no 45, no PSDB e não gosta do PT, ficou dividido entre o Paulo Skaff e eu. No final, agora, o segundo turno, o Paulo Skaff veio nos apoiar. Foi, para mim, um motivo de satisfação, porque agregou um pouco dessa experiência dele com o César Senai e com a gente. Justamente. Eu vou aproveitar esse gancho, desse apoio que agregou, como o senhor falou. O senhor sempre levantou a bandeira e reforçou sobre a sua ficha limpa, por não ter seu nome envolvido em processo. Por outro lado, o Paulo Skaff já foi citado por dois relatores sobre pedir dinheiro para a campanha em 2014. A pergunta é, o senhor acha que esse envolvimento pode afetar de alguma maneira, impactar a sua imagem ou até a sua candidatura? Acho que não. Acho que as pessoas que votaram no Paulo Skaff confiam nele, não é? Até porque você não quer dizer que você está citado, você está envolvido diretamente. O Paulo Skaff é o presidente da Fiesp, enfim, é um homem que eu tenho como idôneo. E quando você recebe um apoio, você aceita. Eu tenho recebido apoio de diversos partidos, tendências. Vem gente que adora o Bolsonaro, vem gente que adora o outro lado, enfim. Eu tenho recebido os apoios, porque eu sinto que as pessoas querem mudança em São Paulo. Porque muitos anos de PSDB, as pessoas decidiram, não quero nem PT, nem PSDB e de algum jeito optaram por mim. Eu posso investir um pouco na sua pergunta na questão do Jair Bolsonaro. Claro. A sua postura em neutralidade do voto, o senhor acha que pode perder, inclusive, devido a sua postura, votos para quem apoia Jair Bolsonaro? Ou lhe interessam esses votos dos eleitores do PSL? Não interessa. É que eu acho que o Bolsonaro, eu convivi com ele em Brasília. Acabou sendo um pouco até amigo. Nós vivemos juntos muitos anos. A esposa dele, ela foi assessora do meu partido, assessora do deputado do meu partido, o doutor Biali, de Franca. Então, a gente conviveu ali, a Michele. E, portanto, eu não me sinto à vontade de falar mal dele, porque a gente conviveu. Ao contrário, eu acho que as pessoas vão se surpreender, porque tudo que ele fala, ele é autêntico. As pessoas podem não concordar com o que o Bolsonaro fala. Porque eu mesmo não concordo com algumas coisas. Mas é inegável que o que ele está falando, ele parece ser sincero. E eu acho que nessa eleição, o que as pessoas buscaram é a sinceridade. Tudo que é montado, que é meio fake, meio assim, planejadinho, acabou não agradando. E, de alguma forma, foi isso que levou ele até esse ponto. Claro que houve aquela facada, um atentado, tudo isso mudou as eleições brasileiras. Ele, praticamente sem tempo de televisão, está com uma eleição muito difícil hoje de você não imaginar que ele vai ser eleito presidente. Então, a eleição brasileira é quase encerrada. A eleição no Brasil inteiro, de todos os estados que estão em disputa, é aqui. Aqui, é ali, nós e Dória, nós e Dória. Dória é uma pessoa que eu também convivi, ajudei a elegê-lo aqui em São Paulo, na capital. Fiz um esforço, o governador Alckmin me pediu. Todos nós fizemos. E ele havia me prometido, olha, eu quero ser prefeito, vou ser prefeito quatro anos, eu juro para você, pelo meu pai, que eu vou fazer a melhor prefeitura. E aí foi uma frustração, porque ele acabou indo embora, largou a prefeitura com um ano, resolveu disputar a presidência contra o Alckmin. Eu não achei correto, porque, afinal de contas, o Alckmin tinha ajudado. E aí veio essa frustração. Então, eu acho que ele vai, de alguma forma, passou uma certa ambição fora de medida, porque São Paulo é uma grande cidade, né? E podia muito bem ter feito uma grande prefeitura, para depois, então, disputar outro cargo. Agora, as atenções, elas estão voltadas. Estamos falando de São Paulo e as atenções se voltam aos dois. Vamos trazer um pouquinho para a educação. E utilizando uma peça-chave, Paulo Skaff, novamente, trazendo para a conversa, porque, durante a campanha, se fala em trazer a qualidade para a rede pública de ensino, daquele padrão SESI. De que forma, sabendo dos problemas que enfrentamos, e não são poucos, de que forma, como será feito para trazer esse tal padrão SESI? Primeira coisa na educação é garantir creche para 100% dos alunos de São Paulo. Quando eu fui prefeito, eu tinha seis creches, quando eu entrei. Eu saí e deixei 80 creches. Eu tenho como missão de vida zerar a fila de creche em todo o estado de São Paulo. Nós já entregamos 300. Nós estamos construindo, nesse instante, mais 330. Deve ter alguma, certamente, aí na região de Rio Preto, região de Prudente, região de Aracatuba. Certamente, tem muitas creches aí que estão sendo construídas. Nós vamos entregar essas creches. Eu quero construir mais mil unidades de creche para zerar a fila de creche. Uma mãe tem que ter o direito de poder deixar a criança num lugar para poder trabalhar, ter autonomia. Segundo o professor bem remunerado. Tem que ter aqui a melhor remuneração no Brasil, a maior arrecadação no Brasil. Terceiro, ensinar, conseguir fazer com que o ensino médio seja atraente. Lousa digital, usar as quadras esportivas, usar os teatros. Tem 800 teatros em São Paulo fechados nas escolas públicas. Agora, a vinda do SCAF vai me agregar esse valor do conhecimento, porque o SESI realmente tem um padrão bacana, muito bom. E eu adoraria poder ter esse padrão também. Claro que são condições diferentes, porque tem um outro tipo de arrecadação. São Paulo é muito maior. Mas o SCAF vai nos ajudar a trazer a metodologia, parte dessa metodologia, para a gente implantar junto com essas modernidades do ensino médio. No ensino médio, eu quero garantir para todo mundo, a partir do segundo ano, segundo e terceiro ano, a escola técnica. No padrão das ETECs, das nossas ETECs da Paula Souza. Vai ser assim em todo o estado de São Paulo, a partir do ano que vem já. Eu também vou insistir sobre um personagem que, inclusive, foi homenageado recentemente, o professor. De acordo com a Secretaria de Educação, governador, a cada 35 horas, um professor foi agredido no estado de São Paulo, na rede pública. Como dá essa situação crítica? Olha, eu sou casado com a professora Lúcia, minha mulher há 38 anos, a gente é casado. Eu vivi minha vida inteira com ela sendo professora. Tenho muito respeito pelos professores. Agora, aquilo da autoridade, quem tem que passar é o governador. Foi como eu fiz lá com aquela policial que reagiu a um assalto na porta de uma escola. Eu fui lá, homenageei a policial para dizer para todo mundo o seguinte, olha, o estado vai estar com ela. O estado não vai titubear. O estado vai estar com ela. Do mesmo jeito eu falo, o estado vai estar com o professor. O professor tem que ter respeito e autoridade dele na sala de aula. Ele tem que estar respeitado. Eu não acho admissível que um aluno possa ir na sala de aula e achar que ele pode bater boca com o professor, como tem sido feito em alguns casos. Nós temos que dar autoridade ao professor, às direções de escola e, claro, compreender que os alunos hoje em dia, meninos, enfim, têm toda liberdade, mas eles não podem ultrapassar esse limite de desafiar a autoridade do professor. É por isso, então, que 11 das suas 32 diretrizes estão direcionadas aos professores? É até uma forma de angariar mais votos, já que historicamente são profissionais que não têm uma boa relação com governos tucanos? Quase todo o funcionalismo tinha uma má relação com os governos tucanos. E como eu venho de uma família de servidores públicos, eu também fui servidor público, então as pessoas criaram comigo uma outra relação. Eu abri diálogo com todos eles. Vários vieram comigo falar aqui, a POS, os outros, o CPP, os policiais. Hoje eu acho que 90% do funcionalismo, se não for mais, me apoia. Primeiro porque eu tenho essa visão da coisa pública reforçada, com força, enfim. Segundo porque o Dória falou que ia mexer com a Previdência, ia tirar aquela história da... Parece que ele queria quebrar a paridade entre os aposentados e os da ativa. Isso assusta todo mundo porque o servidor faz um concurso esperando essa estabilidade. Se quebrar essa paridade, é claro que ele perde. Agora vamos trazer um pouquinho o assunto para o nosso interior. Falta de recursos, equipamentos precários, esse é um cenário que se passa nos hospitais da região do interior. E na maioria, como são poucas, mas em sua maioria, são filantrópicas e santas casas, que já padecem com problemas de equipamento e falta de medicamentos. Caso o senhor seja reeleito, de que forma o senhor vai ter que criar uma meta de construção de novos hospitais? Vai auxiliar a manter os que já existem? São Paulo tem 101 hospitais. Nós estamos construindo mais 7 hospitais. Então, São Paulo tem mais de 20 mil leitos de hospitais. Mas é claro que não é suficiente. Nós temos que ter a parceria com as santas casas, com os hospitais filantrópicos. Eu, por exemplo, ajudei aí Santa Casa de Laçatuba, de Birigui. Tenho procurado ajudar financeiramente com alguns recursos. E, mais do que isso, acabei de autorizar que a Desenvolve São Paulo, que é o Banco de São Paulo, que ele possa emprestar para as santas casas sem cobrar juros, com juros zero, para que eles possam, de verdade, sair da rede bancária. Quando uma Santa Casa vai para o banco, ela não consegue depois voltar. Barretos, por exemplo, tinha uma Santa Casa importante lá, que é gerenciada pelo Henrique Prata, meu amigo, do Hospital do Câncer de Barreto, que me apoia abertamente, o presidente do Hospital do Câncer. Ele falou publicamente, olha, eu nunca vi um administrador como o Márcio. Rápido, não tem enrolação. Aquilo que ele falou aconteceu depressa. Eu liberei, no caso de Barretos, a compra de remédios para as pessoas com câncer. A compra de remédios de alta complexidade, são remédios caros, que a pessoa tinha que entrar na justiça para tratar câncer de pulmão e melanoma. Sinceramente, não vou ficar esperando. As pessoas não têm o tempo para esperar. Então, eu liberei que, quando você faz um exame hoje em dia que pode ser feito, molecular, você consegue descobrir se aquele remédio pode ser feito para aquela pessoa. Isso tem um custo, mas, sinceramente, tem que ter rapidez. Foi o que a gente fez lá em Barretos e vai fazer em todo o estado de São Paulo. É dessa forma que o senhor vai aperfeiçoar o serviço que promete no seu plano de governo sobre essa questão de atraso de medicamentos? Claro. Nós temos que garantir que as Santas Casas e os filantrópicos tenham apoio do governo. Ele já tem, vários deles têm a Santa Casa sustentável, enfim. Mas, durante o período da maior crise, houve um aperto e muita gente fechou leitos. Nós estamos ampliando de volta esses leitos, porque São Paulo voltou a respirar um ar positivo. Por isso que eu falo, nós não podemos acertar o nosso passo com o passo do Brasil. Porque o Brasil vai continuar um pouco nessa confusão nacional aí. Agora, São Paulo sempre foi o estado que deu a luz para o Brasil. Foi aqui que a gente saiu com a independência, foi aqui que nós saímos com a república, foi aqui que nós saímos com cada passo importante do Brasil. Por isso que não dá para acertar um ponteiro de um lado, do outro. Eu tenho que acertar a ponteira com o Brasil. São Paulo é um país dentro de um país. Fomos nós que conduzimos o Brasil, não é o Brasil que não conduz. E é por isso que eu estou dizendo. A economia aqui voltou a acelerar. Hoje fizemos a venda da SESP, por exemplo, que ninguém acreditava. Um bilhão e novecentos milhões no caixa do governo de São Paulo. Vendemos a SESP. Por quê? Porque São Paulo tem credibilidade, o governo tem credibilidade. Eu lhe agradeço o seu tempo disponível para responder algumas perguntas. Agora eu lhe deixo esse espaço aberto para a consideração final. Olha, daqui a alguns dias você vai decidir o futuro de São Paulo, que vai ser um pouco o futuro do Brasil. Eu peço para você essa oportunidade. Eu sou governador há cinco meses. Me preparei para isso. Ocupei cada função da minha vida. Fui vereador, prefeito, fui deputado, fui secretário de Estado. Me preparei. Não estou fazendo isso por vaidade. Sou honrado, cumpri todas as minhas jornadas até o final. Tenho ficha limpa. Tenho muito orgulho de ser governador de São Paulo. E tenho certeza que é do interior de São Paulo, das cidades menores, das maiores, como eu também que sou de uma cidade de interior. A gente sabe o que é a simplicidade e tem valor. Por que dá para ser simples e dá para ser uma pessoa sincera. E a grande diferença nessa eleição é isso. É a sinceridade e a verdade contra a mentira. É assim que eu vejo. Por isso, se você puder me ajudar, meu número é 40. Meu nome é Márcio França. Ok. Te agradeço a entrevista. Te desejo sucesso. Muito obrigado. Dessa reta final. Prazer em vê-los. Ok? Voltamos aos estúdios. E amanhã a gente traz uma entrevista também exclusiva com o candidato ao governo do Estado, João Dória, do PSDB.